Estou limpando aquelas estrilhas para encaixar com a engrenagem Infelizmente as medidas são diferentes Ele acha que é desgaste isso aí, não é É duas peças diferentes Infelizmente não é essa não Muito diferente Aqui eu vou medir para vocês verem 141, né 141, a peça é 142 Vamos medir aqui 151, a peça é 142 É um décimo a medida aqui Quase não dá para perceber Deixa eu ver se eu começo melhor aqui Medir aqui no 9 Aqui tem um gasto de um décimo Você vê um décimo de lá para um milímetro lá Naquele diâmetro todo lá Um milímetro faz a diferença Dá um jogo miserável Vocês vão ver lá jogando que eu vou mostrar para vocês Essa é a peça aqui que a gente Aí teve que comprar uma peça nova Porque eu ia comprar uma ousada lá Mas não deu certo como vocês Vocês vão ver ali no vídeo É isso aí Teve que comprar nova Aí você colocou, tirou todo o jogo O barulho que tinha E ficou perfeito E ficou perfeito E aí